1ª Reis, capítulo 17, verso de número 16 está escrito assim Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou conforme a palavra do Senhor proferida por Elias A palavra do Senhor querido nesse contexto mostra a respeito de uma provisão algo vindo da parte do Senhor, mas usando como canal um profeta chamado Elias onde uma mulher estava ali com seu filho, pegando alguns gravetos ela para que fizesse a última refeição, para que ela desse a morrer porque o alimento estaria ali faltando O profeta Elias disse assim, vai, faz primeiro um bolo para mim, depois você faz para você e aquela mulher então creu na palavra de Elias e ela foi e preparou algo para ele e então tudo aquilo que ela tinha, o azeite e um pouco de farinha que ela tinha também tudo aquilo querido se multiplicou até o próximo tempo em que Deus derramou chuva sobre a terra porque eles estavam vivendo em tempos de seca e porque eles estavam vivendo em tempos de escassez e é justamente nisso que eu gostaria de trazer essa palavra voltada ao teu coração Amado, nós sabemos que o Senhor ele vai muito além daquilo que nós podemos imaginar Deus ele vai além das circunstâncias, Deus ele vai além das nossas imaginações Deus ele vai além querido daquilo que muitas vezes nós, assim como diz Efésios capítulo número 3 versículo de número 20 o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais Ele vai muito além das nossas expectativas muito além daquilo que nós até mesmo podemos crer os próprios discípulos que andavam com Jesus certa vez, quando Jesus mandou se calar a tempestade, o mar sossegar e veio uma bonança depois de um vendaval, uma tempestade muito grande você sabe o que eles disseram? os que estavam ali lado a lado com Jesus eles disseram, mas quem é esse? que até o mar e o vento lhe obedecem ou seja, se os que estavam caminhando fisicamente lado a lado todos os dias da vida deles com Jesus imagine nós que temos nossos momentos específicos, sim, claro, com Deus porém, não constantemente, não o dia todo claro em espírito, sim mas eles estavam convivendo ali com seus olhos físicos, vendo tudo aquilo que Jesus fazia agora deixa eu adicionar aqui para você o mesmo Jesus de Elias, querido o mesmo Deus de Elias que multiplicou o azeite nos explicou também a farinha da botija daquela viúva e fez com que ela viesse a viver por causa do cuidado dela com o homem de Deus assim também, querido, como aqueles discípulos que tiveram suas necessidades supridas Deus cuidou deles o tempo todo ali através de Jesus Cristo assim também nas nossas vidas assim também nos dias de hoje o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o nosso Deus o nosso Senhor então, se Jesus não mudou se a palavra não mudou então, algo que está aqui dentro de nós também não pode mudar porque as coisas de Deus, elas são firmes elas não são passageiras o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser como aqueles que retrocedem aqueles que a princípio creem depois voltam e passam a ser incrédulos de forma nenhuma mas nós precisamos ser daqueles que permanecem para a glória de Deus para vencer para que o nome do Senhor seja exaltado não somos daqueles que recuam como diz o apóstolo Paulo em Hebreus não somos daqueles que recuam para a perdição mas somos daqueles que avançam daqueles que vão além daqueles que caminham daqueles que olham para o autor e o consumador da nossa fé e vão andando em direção a Ele seja sobre as águas seja sobre o mar seja sobre a tempestade seja sobre o fogo independente de onde seja sobre as circunstâncias mais importante que nós estejamos caminhando e olhando para o Senhor e dando crédito na palavra de Deus que é liberada e quando ela é liberada sobre as nossas vidas a necessidade dela foi suprida e ela pode conhecer realmente o Deus Todo-Poderoso assim também quando nós cremos no Senhor nós passamos a conhecer realmente quem é esse nosso Deus e o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas em nome de Jesus tá bom querido? Glória a Deus eu fico por aqui e no final desse vídeo você vai estar vou deixar o link para você tá bom? e vou deixar algo para você clicar logo aí abaixo também na descrição vai haver um link também na barra de comentários aqui no Youtube para que você possa clicar e para que você possa então participar desse trabalho que está sendo patrocinado esse vídeo está sendo patrocinado por esse trabalho aí tá bom? um curso de maquiagem e você pode ser abençoado em nome de Jesus tá bom? e você pode também abençoar nossas vidas assistindo e compartilhando e fazendo esse vídeo chegar até tantas outras pessoas querido Graça e Pátria os abençoe um abraço e até o próximo momento de reflexão até lá e até o próximo